Clodroma chegou aqui na era para mais um vídeo no canal e hoje vou aqui gravar Last No Factor E como vocês podem ver aí, hoje não vou gravar Dragon Ballast, mas como já disse aí, vou gravar Last No Factor E porquê que vou gravar? Não sou eu nenhum personagem novo para quem está a pensar disso Mas como vocês já puderam ver aí na thumbnail e no título, vou falar porque é que é o fim do jogo Então bora para o vídeo! Infelizmente eu acho que é o fim do jogo, sim Mas antes de falar aqui, só vou explicar porque é que eu chamo Last No Factor O jogo já foi removido da Play Store em 2023, no início de janeiro, depois voltou em maio com outro nome Mas como eu comecei a jogar antes, eu chamo Last No Factor Ok, mas pronto, agora vou aqui falar porque é que é o fim do jogo Eu acho que é o fim do jogo porque o jogo não recebe atuações Eu até vou explicar isso melhor, como assim não recebe atuações? Como é que o jogo ainda continua? Porquê que o jogo voltou para a Play Store se não recebe atuações? Já vou aqui explicar melhor, ok? Então pronto, bora lá! Em 2022, em Setembro, antes, eu acho que o jogo recebia atuações em 1 mês e 15 dias ou em 2 meses Mas só que depois, de Setembro até Novembro, só recebeu atuações em Novembro 3 meses depois E... E se é algum jeito, se sabe, ah merda O jogo dá muito trabalho a fazer, é um jogo 2D, então acredito que não dá-se tanto trabalho a fazer Por exemplo, igual a Dragon Ball Legends, um exemplo Ok, mas... Eles nem lá se ia citar antes personagens Eles moram aqui 3 meses para lançar a atuação Antes demoravam para aí 2 a 1 mês e 15 dias Para trazer 3 personagens Acho que não dá-se tanto trabalho Mas pronto Como já disse, demoraram 2 meses Demoraram 3 meses para trazer Setembro até Novembro E depois, o que é que aconteceu? Isso é no ano de 2022 Depois de Novembro até Janeiro E acho que já nem nem chegou personagens novos A notícia que recebemos foi Jogo removido da Play Store Complicado, fodido, fodido, não é? Fodido Esperámos personagens novos E o que recebemos? Notícia, jogo removido da Play Store Complicado O jogo volta em Maio E o que é que tem? Tinha um personagem novo Mas saiu até aí tendo Porque o foco deles era trazer o jogo de volta para a Play Store E não fazer personagens Porque nem sabia que ia conseguir Trazer o jogo de volta para a Play Store Mas pronto O que é que eu tenho mais a dizer? Depois chegou personagens O jogo volta para a Play Store em Maio E só chega personagens no jogo em Agosto Em Agosto Final de Agosto, por acaso Foi final de Agosto Não lembrei, foi final de Agosto E gostei dos vídeos já acho que início de Setembro Não tenho a certeza, mas acho que foi mesmo isso Foi mesmo isso Pronto Gostei do vídeo, era jogar com a Onça Foi mesmo isso Demorou 4 meses para trazer personagens E depois foi início de Setembro até Dezembro Em vez de ser até Novembro Foi até Dezembro 4 meses 4 E agora está a Dezembro dia 5 Ultimatização Até Abril dia 5 Vai completar 4 meses Que não recebe atuação Vai receber antes Nestes dias aqui Vocês estão a ver este vídeo Acho que dia 29 Não sei Vai receber alguma atuação em Abril? Eu espero que sim Vou trazer vídeo Mas eu não sei O jogo está bastante parado E como o jogo está bastante parado O jogo até pode continuar a receber atuações Mas tipo Trazer personagens em 3 Ou em 4 Em 4 meses Assim o jogo não vai ter futuro Pelo menos É isso que eu acho Porque um jogo recebe atuações Em 4 em 4 meses Foda O pessoal está à espera De personagens novos E demora assim tanto tempo E alguns personagens nem são gripados São personagens aleatórios Outros são de graça Que nem dá nenhum trabalho a conseguir São de graça É melhor O jogo até é fácil de conseguir dinheiro Então não é muito importante Só se os personagens forem super caros Tipo 20 mil Que tem mesmo alguns assim Vou dar até exemplos Bios Vigito Blue Vigito Blue até 25 mil E acho que deu-se está bem Pronto Depois Goku Super City 4 Goku Blue É 20 mil Esses aí Vegeta Super City Blue Vegeta Super City 4 20 mil E... E por 2 de esboeda caros Isso não é nenhum problema Porque demora tanto tempo Para escar personagens E também o jogo até é fácil De juntar dinheiro Por que é que eu acho que o jogo Está assim Tão parado Então Como já disse aí O jogo até é fácil De conseguir dinheiro Então eu acho que as pessoas Não gastem dinheiro no jogo E por causa disso O jogo não dá muito Eles não conseguem muito dinheiro Com o jogo E é por causa disso Que está parado E você diz É porque eles Fazem muitos jogos Eu só tenho 2 jogos Para fazer com a Legend Factor E outro jogo de 2D Então Duvido muito que seja isso E não é só isso Como eles não trazem As tuas ações Os players Não vão ter tanta vontade De jogar Quem é que tem vontade De jogar um jogo Que recebe as tuas ações Em 3 em 3 Ou em 4 em 4 meses Quem é que tem vontade Quem Eu pelo menos não tenho Então só jogo Quando vem mesmo Personagens novos Quando não vem Não jogo Então Ninguém tem vontade De jogar no jogo Que só vem 4 em 4 meses Antigamente Este jogo era muito bom Mas atualmente Até que é bom ainda E até Os personagens São muito simples Sério Todos os personagens Deu golpe do Kamehameha A única coisa que muda É a cor E o especial Está bem O especial Tinha que ser diferente Como é claro Foda-se Também ser um Kamehameha Imagina Ou sei lá Uma Gankigama Não sei Ou alguma coisa assim Imagina Seria muito Coisa Mas pronto Os personagens Até que são simples Então Não dá assim Tanto trabalho De fazer Os personagens E eu não entendo Qual é o motivo De Demorarem assim Tanto tempo Deve Como já disse Deve ser isso Como o jogo É fácil de conseguir Dinheiro No jogo Estou a falar Dinheiro do jogo Os players Não gastam tanto E depois Eles não ganham Assim tanto dinheiro Mas também Por um lado Negativo Eles também Não vão ganhar Assim muito dinheiro E trazer As ações Em 4 em 4 meses Porque os players Vão ter mais tempo Para juntar E Também não vão ter Assim tanta vontade De jogar Então não vão jogar O jogo Não parar de jogar E outros Só vão jogar Quando ganham As ações Como o meu Então é isso Pessoal Muito obrigado A todos que assistiram Este vídeo Sério Só queria mesmo Me explicar bem O jogo Talvez seja Ao fim dele Em breve Não sei Pessoal Por favor Se inscrevam aí Ativem o sininho Comentem Deixem o vosso like Compartirem este vídeo Para os vossos amigos Ok E o que é que eu tenho Mais a dizer Me sigam no Instagram Rodrigo Youtuber DBL O grupo do Discord E do WhatsApp Está na descrição E já fui